Já há quantas vezes te pedi que me esqueceses Ou que ao menos não conheces, não voltasses mais aqui Pois tu não vês que o mal viver que tu me dês Só pode ser o mal viver e eu não espero mais de ti Eu pudrei ser um traidor O que é o amor de sofrer bem sei Mas prender-me nunca mais Tá agora, eu bem sei que tu não gostas Vou me dê-te de mãos postas Que me dês o que era meu Vagas paixões, meus tristes ais Mil tentações e pouco mais Do que os sonhos O amor de sofrer bem Vagas paixões, meus tristes ais Mil tentações e pouco mais Do que os sonhos Vagas paixões, meus tristes ais Vagas paixões, meus tristes ais Mil tentações e pouco mais Do que os sonhos Que o amor Esse morreu Obrigado Obrigado